Cabedelo ao amanhecer do dia, uma mega operação. Hoje, Polícia Civil Federal, Rodoviária Federal, PM. 11 pessoas foram presas. Vamos ver como aconteceu agora na tela. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado desencadeou na manhã desta terça-feira uma operação na cidade de Cabedelo. O nome da operação é Operação Independência e tem como alvo cumprir 11 mandados de prisão. Os alvos respondem por diversos crimes que vão de furto, posse regular de arma de fogo, tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Foram vários mandados de prisão cumpridos aqui na área de Cabedelo e estamos conduzindo todos para o sistema penitenciário. Como você bem falou, homicídio, tráfico, estupro de vulnerável, são várias pessoas. Nós temos informações que dão suporte ao decreto do mandado de prisão e os crimes que estão acontecendo em Cabedelo nós temos informações. Estamos passando para o pessoal da Polícia Civil, as investigações vão seguir e em seguida os mandados de prisão decretados. A operação conta com policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes do Senapem, policiais civis, policiais militares e policiais penais do Estado da Paraíba, além do reforço do helicóptero Acauã. Mais uma operação que nós estamos realizando aqui no município de Cabedelo, como você disse, foram 11 mandados de prisão expedidos, nove já foram cumpridos. Durante todo o dia nós vamos estar atrás de cumprir os outros dois, o que restam. É uma operação integrada, uma operação em conjunto com a Força Tarefa. Você sabe que a Força Tarefa que atua aqui no Estado da Paraíba, ela é composta não só pelas forças de segurança estaduais, polícia militar, polícia civil, secretaria de administração penitenciária, mas também pela polícia federal, pela polícia rodoviária federal e também com o apoio do GAEC. Ou seja, são todas as forças integradas com o objetivo de trazer segurança e tranquilidade para a sociedade de Cabedelo em específico. Olha aí, parabéns. Pessoal, me permita eu dar uma dica aí, humildemente. Põe aqui o Google Maps. Isso aqui é Mandacaru, tá bom? Mandacaru. Olha só quantas rotas de fuga via mar, via rio. São rotas fluvial, né? Olha só, aqui é o alto do céu, aqui é o beco de... é o Porto de João Tota. Ele aqui, ó, pega esse... o rio, ó, o rio Mandacaru, vai subindo, ó, até chegar, passar no Renascer. Aqui, no Renascer 3, tem o chamado Beco de Quitéria, que é uma rota de fuga. Eu tô falando isso da área da Banda Idade, pelo amor de Deus. Aqui, ó, Renascer 3, viu? Daqui, ó, sobe, pega o estuário do rio Pará e vamos subindo. Aqui já é Santa Rita, viu? É livramento, aqui. Aqui, ó, não tem o Rio Una. Vai subindo, vai subindo. Aqui é Jacaré, ó. Ó quantas rotas de fuga, vai, ó, pode subir. Olha, veja aí. Aí, aqui tem a Mata Ciliar do Estado, né, onde tem o IFPB. Olha só, aqui é a Ilha de Gestinga e aqui, ó, aqui já é Forte Velho. Quantas rotas de fuga via canoa, lancha, se a polícia não dominar isso, vai enxugar gelo sempre. Aqui é uma rota de fuga de manhã, de tarde, de noite. E eles conhecem a maré. Eles moram em área ribeirinha. Ou se faz uma patrulha fluvial, com lanchas de baixo calado. O que é baixo calado? Com pouca profundidade. Senão vai arrastar na área de mangue, não é? Olha, olha aqui, ó. Aqui você vai pra Santa Rita, pode mostrar, ó. Olha só, quanta rota de fuga aqui, ó. Aqui é a prainha, onde aconteceu aquela tragédia. Aqui tem o rio, ó. Você vai e segue. Você pode chegar, ó, o Pirla e o Sena. Além do mar. Aí, meu amigo, é isso que acontece em Cabedelo. Por que Cabedelo tá indomável? Por esse motivo. Eles sabem que por terra não adianta. Porque tanto só tem a BR mesmo, rota de... E é a parte da praia, né? Ali em Termares. E o resto não dá pra você fazer. Dá pro mar, pro rio. Aí é a foz do rio Paraíba. O estuário, mas fica foz. Onde aconteceu a tragédia, né? Aqui onde o rio, a água do rio se mistura com a água do mar. Fica uma água salobra, né? Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Aqui é coxinha, mas o encontro é aqui. Tanto desse lado, quanto desse aqui, ó. Ó quanta rota de fuga aí. Se a polícia não dominar isso... É... É... Obrigado.